Olá pessoal, olha gente, nunca mais tinha vindo aqui no sítio para fazer um pequeno conteúdo, olha só que riqueza aqui no sítio, olha Olha o som maravilhoso da natureza, e olha só ali gente, a cor do sol, que benção, olha Que maravilha, é por essas e outras que eu amo, está no meio da natureza, olha Ela planta ali atrás, está já com as flores, olha que riqueza Aqui o cantar da cigarra, né, e eu vou estar aqui subindo e mostrando mais um pouquinho das novidades aqui da fazenda Olha só aquela parte verdinha lá, que linda gente, olha Que riqueza, que maravilha aqui no meio do sítio, olha Eu vou estar subindo agora, vou estar indo para cima, vou mostrando mais um pouquinho para vocês aqui as maravilhas Dentro do capim, tem que ter muito capim nos olhos, gente Eita, que riqueza, gente, o sítio é uma coisa maravilhosa Não sei como tem gente que não gosta, olha só essa plantinha aqui bonita Aqui gente, olha Muita maravilha aqui no sítio, gente, eu amo estar no sítio Para mim é coisa maravilhosa, né, mostrando um pouquinho aqui para vocês Capim santa ali como está grandão, olha que benção E vamos que vamos O céu está tão lindo que vocês nem podem nem imaginar, gente, olha só Olha aquele pé de irimu lá, o tamanhão, olha Esse ali é um pé de irimu, tá, gente, olha que benção Vou olhar mais pertinho para que vocês possam ver Olha só que riqueza esse pé de irimu, gente, olha E assim está o pé de manga Olha só para cá Olha o tamanho da riqueza que tem aqui no sítio, gente Só coisa maravilhosa Os coqueiros também ali Estão bem cheinhos, olha que benção E olha só, passando aqui embaixo o pé de manga Olha só As maravilhas de manga que tem aqui, gente E é isso aí, gente Se não for inscrito no canal, se inscreva Deixa um joinha, um comentário bem bacana Aqui a cabana que meu irmão fez, olha O banquinho muito relaxante ficar aqui, viu, gente Também tem ali um fogão que ele construiu agora Em cima de uma pedra, não dá para ver direito Mas fica bem ali E é isso aí, se não for inscrito no canal Se inscreva, deixa um joinha, um comentário bem bacana E fiquem na paz E até o próximo vídeo, pessoal Tchauzinho